Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Julião, na época, quanto você ganhava para dançar de turbante? Aqui, 50 conto por dia. 50 reais por dia? Por noite. Por noite? Por noite. Toda sexta e todo sábado ou toda sexta? Quinta, sexta, sábado. Fora o cachê. Quinta, sexta, sábado. Fora o extra. Fora a gorjeta. Fora a gorjeta. Fora a gorjeta. Mas o Giga foi lá. Mas ele era tipo garçom, entendeu? A gorjeta é a grana. Ele ganhava mais com a gorjeta do que com o dinheiro. O Giga ia lá de vez em quando. Os caras colocavam na sua... Que cara, Renato? As mina que ia lá, porque era um lugar que só ia mulher. Você também está falando o quê? As mina que ia lá... Tem coisa guardada no seu armário lá escondido? No armário? Não tem mais nenhuma fantasia guardada lá? Você vai morrer de garçom, cara. É estilo... De marinheiro, de exército? Não. Eu sou marinheiro. Marinheiro? Eu estou me sentindo vermelho. Você está vermelho, Renato. É mesmo? Já tinha barco naquela época? Eu trabalhava com recriação infantil. E as roupas eram para fazer festa de regração infantil. Entendi. Só isso, Renato. Júlio, vai ser brincadeira. Mas quando você dançava, os caras colocavam... As minhas colocavam dinheiro... Os caras colocavam dinheiro na sua. Os caras, olha os caras. Não colocavam dinheiro na sua. Como que era na sua? Na sua era como? A pessoa me pagava e eu fazia a festa infantil. Renato era o patati patatá da época. Chegava o papai só com a gravata. Exato. Entendeu? Eu tinha que pagar minhas contas. Eu entregava de R$10,200. Eu entregava de R$10,200. Eu tinha que pagar minhas contas. É, cara. É, cara. Mano, os caras estão aqui no chat alostrando. O único que não profissionalizou aqui foi o Giga. É, exato. Você não pode falar de mim. Não, mas você sempre foi um amador. Não, eu sempre fui torneiro mecânico. É diferente. Fazia peça cilíndrica. Um amador do esporte. Peça cilíndrica. Eu era o peão de fábrica. Sabe o que foi engraçado? Engraçado, eu continuei na Nautilus. Você saiu, né? Saí. E... Você foi treinar onde, Febra? Eu fui treinar em Diadema. Numa academia chamada Polo. Ah, que de bicha, cara. É mesmo, eu lembro que você sumiu uma época. Meu Deus, eu sumi. Você sumiu. Completamente. Sumi. Eu fui assumir a fábrica. Entendi. Trabalhar. Não, sumi a fábrica não. Eu assumi as lojas e fui me enfiar no trabalho. Eu lembro que a gente começou todo mundo ali junto e você deu uma desaparecida. Eles sumiram. Eles desapareceram. Em 2004. Aí eu... 2005, né? Eu continuei, você também. 2004 ou 2005? 2005. Por aí. Aí eu continuei treinando pro esporte. Minha zoada na noitada. E o senhor Giga começou também. Não, peraí. Aí o senhor Giga entrou. Eu comecei outro ambiente. Sim. O Giga foi mais arrojado. É, eu sumi, mas eu sumi do cenário do bodybuilding. Sim. Mas aí... Você continuava atuando. Todo final de semana eu saía. Todo final de semana. Todo. Eu sei. Todo final de semana. Tem um superchat muito bom aqui. Você frequentou vários ambientes sordos, Renato. Eu bati a cartão do Love Story. Todo final de semana. Eu também posso falar que eu também... Não, mas aqui é todos nós, né? O Júlio tá falando assim, que as pessoas tiram juízo. É o seguinte. Eu tinha fantasias de roupa e eu fazia despedida de solteiro. Entendeu? Solteiro? De solteira. Ah, bom. 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 Game over. Você sabe que era despedida de solteira. Você sabe. Não. Quem colocava o dinheiro? Você só tinha mais dinheiro para... Nessa época você já usava creme? Hã? Nessa época você já usava creme? Você se fudou nessa. Você me fez. Não, eu tô esperando amanhã os memes já. Você me deu de bandeja essa porra, velho. Não, ele me deu de bandeja. Você me deu de bandeja. Não, ele fez assim. Ele falou, toma. Não, ele... Tó, Tó, Júlio, me zoa. Aí ele fez assim.